Na cidade de Santa Luzia, nossa equipe foi chamada pela Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis, onde denunciam, segundo eles, o descaso por parte da Prefeitura. A presidente nos conta que houve um acordo entre a Cooperativa e a Prefeitura e não foi cumprido. E isso tem prejudicado a população. Eu entrei aqui trabalhando com um ano sem documentação. A partir de um ano, depois que eu vi a necessidade que a cidade tem de ter essa associação dentro da cidade, então eu falei, não, tem que correr atrás de algo, porque tem o Código de Lei, tem a Lei 12.305, que fala sobre as obrigações da Prefeitura com a reciclagem. Então eu vendo a necessidade que a cidade tem de ter essa cooperativa, então foi quando eu documentei e fui cobrar da Prefeitura as coisas que eles têm a obrigação de fazer, né? Tipo o veículo, a reforma do barracão, como vocês veem, o barracão está todo destruído. Então assim, eles concordaram comigo e fizeram um termo e a gente assinou, eu assinei, minha advogada assinou, o prefeito assinou, o secretário de obras assinou e a advogada da Prefeitura. Então assim, foi feito esse termo dia 28 de janeiro de 2019 e venceu dia 28 de janeiro de 2020 agora e eles não cumpriram nada. A única coisa que eles cumpriram foi a manutenção do trator e a água e a energia, né, que estava dentro do contrato. Segundo a presidente Judite, eles chegaram a perder cerca de 8 mil reais em materiais devido às mudanças acordadas pela Prefeitura não terem sido cumpridas. Do material, que inclusive está ali atrás, eu vou mostrar para vocês, que estava aqui estocado dentro do barracão, e devido eles não ter cumprido, que era a calha, que está bem especificado na documentação, as calhas, a troca das telhas, e eles não cumpriram, então eu perdi um valor de 8 mil reais aqui debaixo desse barracão. Como vocês veem, o pátio está cheio de papelão, e aí eu vinha cobrando prensa também deles, que eles trouxessem a prensa para mim trabalhar, para prensar o material, até porque se não for prensado esse material, não tem como a gente negociar, porque os compradores chegam e veem que o material está a granel, então eles não compram, né. Nesse termo que eles assinaram junto comigo, nesse termo fala sobre a construção da fossa, né, e realmente eles vieram um ano depois, eles construíram sim a fossa, a fossa está construída no fundo do barracão, no local certo, mas não foi feita canalização, então a gente vive aqui sem canalização de fossa, e a reforma do barracão não foi cumprida. Estivemos na prefeitura e procuramos o prefeito ou alguém responsável para esclarecimentos, mas segundo sua assessoria, ele não se encontrava, nem a advogada do município, nem o secretário de obras quiseram gravar com nossa equipe, houve discussão, e segundo o Judite, isso sempre acontece, e nada é resolvido. Cada vez que eu vou lá, se eu consigo encontrar o prefeito primeiro, antes do secretário, o prefeito diz assim, Judite, mas o secretário não fez nada, ele não foi lá? Eu falo, não, ele nem foi lá, eu falo, não, mas eu dei a ordem para ele ir, eu passei, eu dei sinal verde, ele fala, eu dei sinal verde para ele, na secretaria dele, para ele ir lá, então ele não foi, eu falo, não, meu Deus, mas como é que pode? Tá, aí eu encontro o secretário, daí eu falo para ele, secretário, o prefeito me disse que te deu todas as ordens, passou, deu sinal verde para você, para você cumprir com sua obrigação lá embaixo, mentira, Judite, o prefeito não passou nada, e assim, todas as vezes que eu vou lá é assim. A cooperativa irá encaminhar a situação para o Ministério Público, e diz que precisam dar uma explicação para a população. O secretário de obras, na verdade, ele não sabe que eu tenho conhecimento do conteúdo do novo contrato, eu dei entrada dia 30 de janeiro, estou devendo uma justificativa para a população, porque eles cobram de mil, porque eu não estou fazendo a coleta, e eu não tenho resposta, então assim, o conteúdo que está lá, é que a responsabilidade é toda minha, de reforma no barracão, manutenção do trator, tudo por minha conta, com 2.500 reais, eu pedi 5 mil, eles recusaram, disseram que não podia, e aí foi quando ele fez o acordo lá, de 2.500 reais para repassar para mim, mas que esses 2.500 reais, 2.500 reais, ele estaria ajudando também. Inclusive, no dia que foi dado a entrada nesse termo, ele prometeu que as calhas, no dia 18 próximo do mês corrente que a gente estava, ele ia solicitar as calhas para o barracão, veio aqui, tirou medida e tudo, essas calhas nunca chegou, nunca apareceu. Vou entrar no Ministério Público e tomar providência, porque não tem como, a população de Santa Luzia merece uma resposta, e eu tenho que dar essa resposta para a população, e como a Prefeitura não está colaborando, vou procurar o Ministério Público.